Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua presença, espero que você esteja bem nessa quarta-feira porque ontem o Corinthians teve um jogo espetacular e só por causa desse jogo você merece, aqui ó, se inscreva no canal, deixa aquele like Memphis elogia a atuação do Corinthians em classificação na Sula e garante estar bem fisicamente pelo jogo ontem do Memphis, pelo que ele correu, pegou ali, aqui fala que ele teve umas 10 ações ali em jogada com o Timão você acha que ele está bem fisicamente? Vamos ler aqui, autor da assistência para o terceiro gol do Corinthians e que lance, né? Na hora que ele domina com a esquerda, ele já joga para a direita, tira o jogador completamente e uma coisa que eu percebi depois no replay, que o próprio jogador do Fortaleza dá risada se eu não me engano, acho que é o lateral lá, eu não lembro o nome dele ele dá risada depois que o Pedro Henrique fez o gol, procura esse lance e olha bem para a cara do lateral é, cadê aí, ó, autor da assistência do terceiro gol na vitória 3 a 0 sob Fortaleza pela Copa Sul-Americana o atacante Memphis elogiou a atuação do Timão no jogo que resultou na classificação e disse se sentir bem fisicamente para ganhar mais minutos em campo aí palavras dele como competimos, especialmente no primeiro tempo, a intensidade, os duelos eu acho que o time foi bem demais essa noite depois de 30 minutos, seu corpo começa a se acostumar com a intensidade estou buscando ter mais minutos e me sinto bem e estou feliz em poder ajudar o time completou o Memphis o jogador holandês entrou em campo aos 19 minutos quando substituiu Cristiano Romero o autor do primeiro gol na noite da terça-feira o holandês ainda criou uma grande chance e teve 10 atuações com a bola no duelo agora o time precisa virar a chave porque no domingo no estádio Mané Garrincha em Brasília vai enfrentar o São Paulo jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e é um jogo muito decisivo, né? é um jogo que precisa ganhar 3 pontos e se ganhar 3 pontos vai estar tranquilo ali mais ou menos já vai ter saído da zona do abaixamento aí fica essa, né? você acha que o Corinthians vai ganhar domingo? não ele vai ganhar então se inscreva no canal, deixa o seu like tamo junto tchau 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 E aí